Muito bem, deixa eu chamar aqui uma pessoa que é muito querida, representa o Grupo Educacional Faveni. Cadê? Cadê ela? Deixa eu ver. Quem que tá aí hoje da Faveni que vai falar com a gente? Olá, Netinho. Olá, pessoal de casa. Que delícia estar aqui com você de novo, Netinho. Falando de história boa, falando de histórias como da nossa princesa Laine. E olha, o Grupo Faveni tá aqui pra presentear essa princesa com um curso de graduação 100% online, 100% EAD. É só ela entrar no site, que é o www.grupofaveni.com.br e escolher o curso que ela quiser. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC, nota máxima. E não acabou por aí, ela também ganhou do Grupo Faveni o valor de 1.000 e 15 reais, Netinho. Isso mesmo, 1.000 e 15 reais. Pra ela realizar ainda mais sonhos. Um grande abraço do Grupo Faveni. Ele é virginiano, então você imagina, ele é profissionista. Então, já logo se ligue. Mas ó, o pessoal do Grupo Faveni, eles estão comigo já tem mais ou menos uns dois anos, desde quando a gente começou. E eles investem muito nessa questão da educação, né? E eu acho que você tem que ver o que você quer, que tipo de curso você quer, o que você quer fazer. Porque se a gente não tiver atividade, a gente começa a ficar depressivo mesmo. Em período que o desemprego só aumenta, as pessoas estão sem paciência umas com as outras, né? Essa doença que não vai embora, que não acaba. A tendência é a gente não ter atividade. Nós perdemos quatro pessoas da família.